Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo fazendo review, tá? Hoje vou falar da placa de vídeo R7-260X, que é essa aqui, foi o DIGIT RANDER da R5 Vocês veem aí na spec do site, né? Olha, a caixa é essa, tá? Eu não vou pegar e não vou tirar ela do computador Porque deu uma trampa fazer isso Vocês tem a foto dela aí Essa é a da Gigabyte, tá? Que a Gigabyte fez Então, vocês vão ver aí como é que ela é E eu vou falar o que eu achei dela Seguinte Jogos que eu joguei com ela Battlefield 3 Call of Duty Moderna Farm 2, 3 Advance of War também É... O que mais? GTA V joguei também GTA V Battlefield 3 E Call of Duty Moderna Advance of War Não joguei no máximo Mas joguei na qualidade boa Nesse monitor aqui De 1080 1920, boa 1080 Então é assim, uma placa que atende Custa aí 500, um negócio assim Eu não lembro mais quando eu paguei Só que ela tem um problema, tá? Pelo menos essa aqui Essa aqui Você joga Qualquer jogo, mas um pouco pesado Que nem Call of Duty Moderna Farm 2, por exemplo Você começa a jogar E aí você joga numa boa e tal Ela fica 80 graus ali, tranquilo Quando Chega numa tela mais pesada Por exemplo, em Call of Duty tinha uma tela lá que era na neve Quando começava a acontecer muita Sabe? Muita neve assim Ficava aqueles pozinhos de neve Aí a porra do driver parava Falava assim O driver de vídeo parou E aí perdia a performance da placa O jogo O jogo pra mim piscava, né? E aí voltava ao normal Só que aí o jogo ficava lento Aí tinha que iniciar a porra do computador Então esse é um problema que tem nessa placa, tá? Da AMD Então eu não compraria ela por causa disso Ela tem um custo bom Performance boa Só que aí dá esse problema O que que eu fiz? Peguei a placa E reduzi o clock, tá? Eu diminuí 50 no clock E aí parou de dar o problema Tá bom? E é isso aí, pessoal Espero que eu ajude vocês De resto, esquenta Esquenta Não, não esquenta tanto Já desligou o computador? Não, nunca desligou Tá, nunca desligou problema nenhum O problema dela foi esse Mas aí também já é o suficiente, né? Pra ser ruim Beleza? Ela tem um... Vamos ver as entradas Vamos lá A minha eu acho que não tem mais VGA, tá? Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma zona aqui também Você já sabe Todo vídeo meu é uma zona Então Não tem VGA, tá? Tem DVI Vou colocar pra vocês aí Tem HDMI Olha ela aí Olha lá Vou fazer adaptador de DVI pra VGA Tem HDMI Essa outra aqui Eu acho que é DisplayPort Lá embaixo Tem outra DVI Então ela ocupa Dois slots, tá vendo? Do gabinete E é isso Tá bom? Como eu gosto, tá mais beleza Falou pessoal Até mais